Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque aqui está tudo ótimo, na graça de Deus. Bom gente, hoje o vídeo vai ser de comprinhas para o lar. Bom, essa semana eu fiz algumas comprinhas para o lar que eu estava precisando, algumas coisas que eu já estava querendo, namorando nas lojas. Bom, então eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas da semana. Bom gente, espero que a gente tenha bastante vídeos de comprinhas aqui no canal. Afinal, qual dona de casa que não ama comprinhas para o lar? Bom gente, eu vou começar mostrando essa maravilha, magnífica comprinha que eu fiz. Bom gente, já tinha um bom tempo que eu estava namorando ela e finalmente consegui comprar. Comprei maçoqueira, gente. Vou abrir para vocês poderem ver. Ela é maravilhosa. Ela é da cor ambar. Eu amei a cor dela. Essa daqui, gente, é a tampa. Olha, gente, que linda. Essa suqueira, gente, ela custou R$ 229,00. Ela tem quatro litros e meio. Não é linda? Linda, maravilhosa. Vou fazer aquele almoço, né? Com a minha família, com os meus amigos. Encher ela de suco, olha. Maravilhosa. Amei, 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 amei. Outra coisa, gente, que eu comprei, que eu já estava namorando há muito tempo, foi este espelho. Olha. Gente, ele é lindo, lindo, lindo. Vou abrir também, né? Vou abrir para vocês verem. Eu só estou, assim, um pouquinho... Confusa aonde que eu coloco ele. Se vocês aí têm alguma sugestão, gente, pode deixar aí nos comentários, viu? Que eu aceito sugestões, né? Da onde eu coloco esse espelho maravilhoso. Olha só, gente. Olha ele. E se vocês já têm suqueira, gente, deixa aí no comentário, né? O valor de quanto você comprou a sua suqueira, né? Também poder ter, assim, uma noção se eu comprei caro ou se eu comprei barato. Eu não sei. Olha, gente. Peraí. É ou não é lindo? Esse espelho, gente, custou R$ 89,90. Comprei também, gente, um processador de alimento. Eu já tenho, né? Todo mundo sabe que eu já tenho. Mas o meu já está um pouquinho velhinho, né? E assim, estou com medo de ficar sem. Aí eu já comprei outro. Esse daqui, gente, eu paguei R$ 29,90. Comprei também, gente, esses paninhos de limpeza, essas toalhinhas. Essas toalhinhas, gente, eu paguei R$ 1,99 em cada. Comprei dois organizadores de talher. Tenho muito talher, então, assim, está sem lugar, né? Aí eu comprei dois pra poder organizar os talheres. Aqui eu vou organizar os meus talheres, gente. Que não é do dia a dia, assim. Um talher que eu uso pra mesa posta. Um talher, assim, que eu tiro, né? Do armário quando tem muita gente. Então, eu sou pra isso. Comprei duas bandejinhas. São iguais. Essas bandejinhas foram R$ 9,90 cada uma. E o organizador de talher, gente, foi R$ 18,90 cada uma. Comprei também, gente, dois organizadores deste tamanho. Esse daqui eu paguei R$ 12,90 em cada. Comprei dois maiores. Esses daqui, gente, foram R$ 16,90 cada. Comprei dois cestos pra roupa suja. Que eu estava precisando. Porque o meu cesto, gente, é aberto. Não tinha tampa. Foram dois, né? Outro aqui também. Comprei também, gente, uma lixeirinha pro banheiro. A minha lixeira do banheiro tá boa. Mas eu comprei pra poder combinar com... Com o cesto de roupa suja, né? Porque é pro banheiro também. Essas comprinhas, gente... O cesto custou R$ 49,90. E a lixeirinha foi R$ 19,90. Essas comprinhas foram todas feitas no centro de Belo Horizonte, tá, gente? E se você caiu aqui no canal de paraquedas, viu, gente? Já se inscreve aqui no canal pra ajudar o canal a crescer. Se você gostou do meu vídeo de hoje, já deixa o seu joinha, viu? E é isso aí. Um beijo pra todos. E ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau